então gente conforme prometido vou tentar fazer um vídeo aqui pra de uma certa maneira explicar um pouco melhor que a gente viu ontem sobre trazer idade completa sobre usar aquela função diferença de data então vamos lá pra eu trazer a idade completa da pessoa eu tenho que trazer primeiramente anos meses e dias com o uso da função data dif que nada mais é do que diferença de datas eu vou usar a data de nascimento da pessoa ponto e vírgula a data de hoje pode ser inserido aqui na nossa formulação através da função hoje ou usar como referência por exemplo ao invés de hoje eu posso usar como referência a célula g2 que já tem aqui a função hoje inserida aqui então tanto faz eu usar uma célula como referência que tem a função hoje embutida ou escrever diretamente a função dentro da minha fórmula aqui com o passar do tempo a gente vai pegando um pouco mais de conhecimento um pouco mais de coragem e vai digitando já direto a fórmula a fórmula a função dentro da fórmula que a gente vai criar vamos deixar aqui como hoje mesmo então ponto e vírgula então eu já tenho aqui ó as duas datas para ele criar a diferença eu só tenho que inserir agora segundo a a documentação dessa dessa função aqui o argumento o argumento que eu quero primeiramente é ano y que é ano inglês e aí eu fecho então vou ter informação trazida no caso a diferença de data o excel não traz a informação dessa dessa função não sei porque é inexplicável isso então a diferença entre as data de hoje e a data de nascimento da pessoa e o resultado que ele vai me trazer é em anos então tá primeiro ano está feito aqui vamos repetir para meses igual data dif abro parênteses coloco as duas datas que eu quero que ele calcule a diferença separados por ponto e vírgula hoje ponto e vírgula o argumento eu quero mês quantos meses tem essa pessoa qual a idade dela em meses fecho o aspa dupla e fecho o parênteses da fórmula então eu posso dizer que essa pessoa tem setecentos e setenta e um meses de vida vamos repetir aqui para dias é só esclarecer né gente vocês lembram porque que eu boto hoje aqui não a data de hoje né o meu argumento agora vai ser dias é só esclarecer né gente vocês lembram porque que eu boto hoje aqui não a data de hoje né porque se eu colocar a função hoje ele vai sempre atualizar pelo sistema aqui eu vou estar sempre com uma informação uma informação bem atualizada vamos lá então agora eu já tenho ó a data de aqui drp ficar transmitindo rar isso aqui sobre Virgem.스 e suas notificações em anos em meses em dias bom tá certo dizer que a pessoa tem 64 anos e 771 meses e vinte e três 1476 dias não né tá completamente errado o que aconteceu aqui foi nada mais nada menos do que, ele me trouxe a mesma informação, ou seja, a idade da pessoa, só que ele trouxe com unidades diferentes, então ele me trouxe em anos, ele me trouxe em meses e ele me trouxe em dias, se eu pegar uma calculadora aqui e pegar 771 e dividir por 12, são 12 meses completam um ano, eu vou ter 64,25, se eu pegar 23.476 e dividir por 365,25, eu vou ter 64,27 alguma coisa, então assim, ele tem 64 anos de vida, a resposta aqui é que está chegando em dias, meses e anos, seria a mesma coisa aqui que dizer que eu andei 64 quilômetros ou aqui eu andei 6.400 metros, não, se eu andei 6 quilômetros e se eu andei 6.000 metros ou 6 milhões de centímetros e assim por diante, essa seria a diferença, eu calculei a idade da pessoa nessas três fórmulas aqui, só que em uma ela me mostrou a idade em anos, a outra em meses, a outra em dias, essas informações não ficam muito, muito relevantes ou muito informativas né, porque eu tenho que fazer uso de outra, de outros argumentos dentro da função data dif, para que fique mais interessante, então se eu quiser fazer aqui, o ano eu já tenho, eu posso até copiar essa informação aqui, replicar aqui só para que vocês entendam, 64, não mudou nada de uma fórmula para outra, aqui é o que eu começo a modificar, então igual, data dif, diferença entre data, vou repetir aqui um milhão de vezes para ficar gravado, diferença entre essa data e a data de hoje, opa, hoje, não hexadecimal, hoje, ponto e vírgula, agora na inserção do argumento é que eu vou modificar, como eu já tenho o ano, que era Y e agora eu preciso do mês, então eu vou digitar Y e M, ano e mês, o primeiro argumento aqui, ele vai ignorar, então quando eu digitar dois argumentos ou duas letras dentro dos meus argumentos aqui, o primeiro ele ignora, porque eu já tenho 64 e o segundo ele traz, que é meses, então vamos ver como é que fica aqui, então eu já sei que essa pessoa tem 64 anos e três meses, vamos repetir aqui para dias, agora igual, data dif, a diferença entre as duas datas, o argumento agora vai ser bem semelhante, se eu já tenho mês M, se eu preciso de dias D, fecho a aspa, porque eu estou inserindo um texto e fecho o parêntese para dar fim, dar cabo da minha função data dif, então agora vale dizer que essa pessoa tem 60 anos, 64 anos, 3 meses e 11 dias de vida, qual é a diferença gente, aqui eu simplesmente trouxe a informação em ano, mês e dia, aqui eu trouxe em ano, sucumbi o ano porque já está aqui em cima e trouxe além do ano, quantos meses e aqui embaixo eu sucumbi os meses porque eu já tenho aqui e trouxe a informação em dias, então agora sim cabe dizer que essa pessoa tem 64 anos, tem 64 anos, 3 meses e 11 dias, como eu faço para inserir essa função, aliás, essas informações aqui na idade completa, nada mais que eu tenho que fazer aqui é de juntar de uma maneira que ele me traga 64, 3 e 11, como é que eu faço isso gente, eu posso criar uma fórmula, dizendo assim, igual data dif, abro parênteses, faço todo esse trabalho aqui ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula, o argumento, o argumento aqui é ano, fecho, fecho aqui, ele me trouxe o ano, eu preciso do que? de mais informações, então eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar, que nada mais é do que juntar com a informação de meses aqui, então repare que essa data dif aqui só vai me trazer o ano, eu preciso trazer essa informação aqui, que era data dif, essa ponto e vírgula hoje, então qual que era ali a formulação para trazer os 3 meses, tiro o ano e mostro meses, fecho, e fecho, e fecho essa aspa aqui, agora eu quero trazer dias, não é, é e comercial concatenar, vamos lá, faço toda a fórmula de novo de data dif para me trazer em dias, data dif, abro parênteses, coloco as duas datas que eu quero, ponto e vírgula, hoje, o argumento aqui vai ser, ignorar os meses e trazer a informação em dias, fecho aqui e fecho aqui, então se vocês olharem com bastante cautela, o que que eu tenho aqui gente, aqui eu tenho a função que vai me trazer a data em anos, aqui eu tenho a função que vai me trazer a data em meses, e aqui eu tenho a função que vai me trazer em dias, vamos ver se essa sopa aqui deu certo, alguma coisa está errada aqui, e quando esse erro aparece, significa que foi um nome, então provavelmente eu devo ter digitado um nome errado, minuto data dif, data dif, ele fez exatamente o que eu precisava, só que o que que eu fiz, eu concatenei as três informações numa única fórmula ficou correta ficou ficou apresentável não sei dizer é vai transmitir um conhecimento que eu preciso é botar que idade completa 64.311 vai dizer alguma coisa bem poucas pessoas vão entender porque aqui ó o que eu fiz foi juntar essas informações para que elas fiquem mais completas tipo é colocar aqui que a pessoa tem 64 anos três meses e 11 dias para que eu tenha essa informação bem bonitinha é necessário trabalhar um pouco ainda com a função concatenar concatenar o que é gente é juntar nada mais eu tenho aqui ó é a função concatenar então se eu fizer a função concatenar aqui e no texto 1 eu colocar essa função aqui ele vai fazer a mesma coisa igual concatenar texto 1 vai ser essa fórmula aqui texto 2 vai ser aquela outra fórmula ali que era aí não devia ter interrompido aqui que era para ignorar o ano e trazer em meses e se eu fizer aqui ó ponto e vírgula ignorar os meses e trazer os dias faltou aqui uma correçãozinha ele trouxe a mesma informação a diferença aqui é que eu usei concatenar e aqui eu usei simplesmente o e comercial o e comercial tem a mesma função do que igual ao concatenar que às vezes fica mais fácil de eu simplesmente juntar usando só o e comercial mas vocês vão ver que o resultado é o mesmo então aqui eu usei a função concatenar e botei a fórmula do ano ponto e vírgula a forma fórmula do mês ponto e vírgula a forma do dia então ambas são iguais tanto com a função concatenar quanto com o uso do e comercial e tá faltando aqui ainda são é textos para me dar uma uma informação melhor da coisa né então o que que eu ainda tenho que fazer eu teria que fazer gente eu teria que colocar aqui entre a junção dessas fórmulas aqui esses textos aqui ó então se eu sei que 64 anos ó é igual a isso aqui ó ele vai me trazer informação de 64 então olha só eu faço vou apagar tudo para sofrer bastante vamos lá isso aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer com que apareça as fórmulas aqui pra gente entender melhor vou até botar um botar uma cozinha aqui de leve só pra gente conseguir entender melhor então aqui ó gente eu preciso fazer o seguinte o que que aconteceu aqui ah porque eu tirei o c2 hoje vamos lá então eu preciso concatenar primeiro eu vou fazer com o uso do concatenar mesmo concatenar o texto um texto um texto um é eu quero saber quantos anos a pessoa tem então tá ali a função já o que seria concatenar data dif tô só copiando ali a função que a gente já fez antes ó data dif c2 ponto e vírgula 2 ponto e vírgula hoje abro o argumento de ano fecho o argumento de ano e fecho a função data dif c2 ponto e vírgula hoje ponto e vírgula que isso aí eu sprawi atenção se fórmula de ano depois a gente está jogando aqui eu vou fazer com quem eu tenho aqui o nome japonês ter um comentário danificado diz que tudo por um comentário analisado pouco antes só ficar mais já que fuiampado assim a gente, essa gente tem um comentário final 4 e aí pode, colocar o nome pandemic é Era só copiar em cima, ainda assim eu estou me embabacando, faltou a segunda porque eu abri aqui o parênteses do concatenar, então assim, concatenar uma coisa só não faz o menor sentido. Então se eu estou concatenando aqui anos, meses e dias, eu vou ter 64.311, isso não é uma coisa satisfatória porque eu quero apresentar aqui, eu quero apresentar uma idade completa de uma maneira bem mais fácil, de fácil entendimento. Então vamos lá, antes de fechar a função concatenar, eu vou para o texto 2, o texto 2 nada mais é do que, de novo, texto 2, data dif, eu estou digitando para ficar mais fácil da gente memorizar e entender, você pode vir e copiar a fórmula, enfim, digitar sempre é melhor para lembrar, data dif. O que eu quero agora? Trazer meses? Então está lá, data dif, c2, que é onde está a data de nascimento da pessoa, para hoje, ponto e vírgula, para ignorar o ano e trazer mês, fechar. E trazer a informação, se eu fechar aqui de novo, já vou ter duas informações, agora eu tenho 64.3, mas está se repetindo tudo isso aqui, por quê? Porque aqui, eu tenho que, entre uma informação numérica e outra, eu teria que juntar também o meu texto. Então, olha só, eu vou copiar isso aqui para não ter que digitar de novo, para recortar. Beleza, eu tenho o texto 1, clicando aqui na síntese, vai sempre aparecer o que eu tenho que fazer, o que eu devo digitar, qual é o contexto que está faltando. Então, o texto 1 é 64, que vai me trazer essa informação em formato de ano. Então, aqui, ponto e vírgula, eu vou juntar com o que, com a palavra anos, porque vai aparecer 64 anos. Ponto e vírgula, aí a função que vai me trazer meses. Aqui ficou dois pontos, vou me tirar. Ponto e vírgula, depois eu vou mostrar passo a passo para vocês. Então, aqui, ó, aqui vai me trazer a informação em meses. Ponto e vírgula, eu escrevo meses. Ponto e vírgula, eu trago a outra informação, data. Tiff, abro aqui. Vou fazer C2, ponto e vírgula hoje. Isso, pelo menos, eu já decorei. Fecho. Ponto e vírgula, ignoro os meses, trago os dias. Fecho o data diff, mas ainda não fecho o concatenar. E coloco ponto e vírgula, dias. Agora eu vou fechar o concatenar. E agora eu vou explicar para vocês, novamente. Concatenar, juntar. Pode ser substituído pelo e-comercial. Olha só. Texto 1. A função que vai me trazer quantos anos a pessoa tem. Ponto e vírgula. Texto 2. A palavra anos. Anos. Texto 3. Texto 3. A função que vai me trazer quantos meses essa pessoa tem. Texto 4. A palavra meses. Texto 5. A fórmula que vai me trazer quantos dias essa pessoa tem. Texto 6. A palavra dias. Então, se eu der um enter aqui e tudo der certo. Deixa eu só ver uma coisa. Eu abri o concatenar aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. E fechei o coisa lá. É. Tá certo. Algum nome eu escrevi errado. Vamos lá. Concatenar. Data. Data. Diff. Us. Anos. Eu tenho que botar todos os textos entre aspas duplas. Então, agora eu tenho 64 anos, 3 meses, 11 dias. Se eu quisesse botar aqui ainda, é, é, 3 meses e 11 dias, eu poderia colocar, ó, 3 meses e, ó, e aí a questão do espaçamento, isso é uma questão de formatação. Concatenar, data de 64 anos, espaço, meses, posso dar um espaço aqui, posso dar um espaço aqui, falhou, vamos lá. Anos, meses, dias, isso é questão de formatação. Isso a gente deixa sempre por último, porque primeiro a gente constrói o alicerce, a casa e depois faz a decoração. Meses e dias. Vamos lá. 64 anos, 3 meses e 11 dias. Então, toda essa marofa de coisa aqui, nada mais é do que três funções juntas. Uma me trouxe em anos, a outra em meses, a outra em dias e aqui eu usei a função concatenar para juntar essa com uma palavra, essa com outra palavra, essa com outra palavra e assim por diante. Só lembrando que concatenar eu posso usar também com o e-comercial. Então, se eu fizer tudo isso aqui, ó, vai estar errado porque eu não estou usando concatenar. Se eu botar um igual aqui, ele vai dar um erro, porque essa função toda aqui não existe. Então, eu teria que fazer, vou aumentar isso aqui bastante para vocês poderem entender. Aqui eu usei igual a concatenar. Eu posso usar também, simplesmente, mas aí eu tenho que prestar atenção na separação. Então, data dif trazendo o ano, ao invés do ponto e vírgula que faz parte da função, eu posso usar o e-comercial. Espaço, anos, espaço, ao invés da vírgula, e-comercial. Vamos lá, vamos procurar aqui. Aí, aqui tem mais uma junção, trocamos o e-comercial por, aliás, trocamos a vírgula por um e-comercial, meses, e, aqui tem mais uma junção, mais um e-comercial, e, aqui no final, tem mais uma vírgula, juntamos com o e-comercial. Agora, faltou o igual aqui na frente. Corrige, corrija, que eu agradeço. Então, qual é a diferença aqui? Eu usei a função concatenar, e, aqui, eu usei o e-comercial para juntar as informações. Eu posso, simplesmente, botar aqui, qualquer informação, e juntar com o e-comercial, que vai funcionar. Ou, eu posso fazer uso da função concatenar, e, aí, escolher quais são as células que eu quero grudar, usando o ponto e vírgula. Foi isso que a gente fez aqui embaixo, ó, concatenar, aí, a síntese da concatenar é, simplesmente, separar por ponto e vírgula. E, se eu quiser usar direto o concatenar, sem ter que digitar a função, eu tenho sempre que usar o e-comercial, que ele vai grudar as informações para mim. Então, agora, sim, eu tenho uma informação mais completa, acerca da data de nascimento das pessoas. Ó, bem mais fácil o entendimento aqui. Eu acho que ainda está confuso, mas é isso aí, gente. Quanto mais a gente quiser tratar a informação, quanto melhor a gente quer deixar nossas planilhas mais dificultoso vai ficando. Só lembrando que, uma vez que isso está montado, fica, né, para todos sempre aqui, e é uma ferramenta muito interessante. Valeu, obrigado, qualquer dúvida, pode pedir aí, que se eu tiver tempo, eu faço. Mando a resposta para vocês, valeu. Mando a resposta para vocês, valeu.